Eu sou Mara Soares, mozaicista e arte terapeuta. Eu estou aqui mais uma vez convidando vocês para a festa anual dos artistas. Esta 2021, organizadores do evento J.C. Cardoso e Nelma Melo, estou muito feliz por estar mais uma vez nessa festa. E conto com vocês, seja ela presencialmente ou online, para a nossa arte. Beijos a todos vocês, Mara.